Uma novinha estava vendo meus vídeos no YouTube E logo após me adicionou no Facebook Falou que eu era foda e eu era maneiro Ficamos conversando a noite todo o dia inteiro Mas quando eu a vi na rua, ô DJ, fora tudo Ela nem me conheceu e disse que eu estava maluco Maluco é o cara, eu te conheço de algum lugar, mas eu te conheço Sabe por quê? Eu não estou crazy Eu não estou crazy Eu conheci a novinha na rua, mas ela só fala comigo no Face Eu não estou crazy Eu não estou crazy Eu conheci a novinha na rua, mas ela só fala comigo no Face Ei, 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 ô só fala comigo no Face Ei, 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 ô só fala comigo no Face Só fala comigo no Facebook Só fala comigo no Facebook Uma novinha estava vendo meus vídeos no YouTube E logo após me adicionou no Facebook Falou que eu era foda e eu era maneiro Ficamos conversando a noite todo dia inteiro Mas quando eu a vi na rua, ô DJ, fala tudo Ela nem me conheceu e disse que eu estava maluco Maluco é o cara, eu te conheço de algum lugar, mas eu te conheço Sabe por quê? Eu não estou crazy Eu não estou crazy Eu conheci a novinha na rua, mas ela só fala comigo no Face Eu não estou crazy Eu não estou crazy Eu conheci a novinha na rua, mas ela só fala comigo no Face Ei, 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 ou só fala comigo no Face Ei, 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 ou só fala comigo no Face Vou te mandando um papo O velho não confunde O money de Garfunk É o terror do Youtube Se ligou?